A ex-esposa do namorado de Jojo Tordinho não aceita as desculpas da cantora. De acordo com o MTV Brasil, Jojo Tordinho fez um pedido público de desculpas a Caila Oliveira, a ex-esposa de seu atual namorado, Renato. No entanto, Caila Oliveira não aceitou as desculpas de Jojo. Em uma entrevista à colunista Fábio Oliveira, do Metrópolis, Caila expressou sua descrença nas palavras de Jojo. Ela declarou, não acredito que seja sincero. Não sinto sinceridade nessa mudança de comportamento tão repentina. Parece que ela foi orientada a tomar essa atitude, porque quando ela falou sobre mim no Instagram, deixou claro que nunca gostou de mim desde o início, desde antes de namorar com ele e Renato Santiago, mesmo quando nem me conhecia. Jojo Tordinho, por sua vez, gravou um vídeo no qual pediu desculpas a Caila e reconheceu sua responsabilidade na situação. Ela afirmou que, ao longo do tempo, aprendeu a pedir desculpas e amadurecer diante de certas situações. Jojo também reconheceu que, na situação em questão, considera-se a parte errada desde o início, admitindo que não deveria ter se envolvido. Ela destacou que, apesar das dificuldades, ela não foge de seus problemas. Jojo enfatizou que, embora conheça a Caila há 10 anos e saiba como ela é como pessoa, ela não vai passar a mão na cabeça dela ou de qualquer outra pessoa, mantendo uma postura justa diante da situação. Ela também abordou o comportamento do namorado, Renato, apontando seus erros e afirmando que Harry é humano, com a esperança de que ele aprenda com a experiência. Em resumo, Jojo Tordinho pediu desculpas publicamente a Caila Oliveira, mas Caila não acreditou na sinceridade dessas desculpas, expressando desconfiança em relação à mudança de comportamento de Jojo. Jojo reconheceu seus erros na situação e manteve uma postura justa, sem passar a mão na cabeça de ninguém.